DJ Mangalha Júnior Atrasa na escola, não aprende a lição Na mangonha, faz xixi na cama Atrasa na escola, não aprende a lição De cantar, não tenhas vergonha Levanta, não faças mangonha De cantar, não tenhas vergonha Levanta, não faças mangonha Na mangonha, faz xixi na cama Atrasa na escola, não aprende a lição Na mangonha, faz xixi na cama Atrasa na escola, não aprende a lição Atrasa na escola, não aprende a lição Atrasa na escola, não aprende a lição Atrasa na escola Atrasa na escola, não aprende a lição Lalalalalala Lalalalalalala Lançar Fora alegria, tudo é fantasia Com sabor, amizade E preciso vontade Uma linda canção Momento de emoção Tudo no coração Criança e tese Guerra não, guerra não Guerra não, guerra não Sempre que eu for a escola Leva-te comigo Dentro dessa sacola Nós seremos amigos Uma linda canção Momento de emoção Tudo no coração Criança e tese Guerra não, guerra não Guerra não, guerra não Guerra não, guerra não Guerra não, guerra não Com sabor, alegria Tudo é fantasia Com sabor, amizade E preciso vontade Uma linda canção Momento de emoção Tudo no coração Criança e tese Guerra não, guerra não Guerra não, guerra não Sempre que eu for a escola Leva-te comigo Dentro dessa sacola Nós seremos amigos Uma linda canção Momento de emoção Tudo no coração Criança e tese Guerra não, guerra não Guerra não, guerra não É, A, E, O, E, O, A 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 Se gostas de cantar Dança comigo Se gostas de pular Pula comigo É, A, E, O, E, O, A Vem cantar É, A, E, O, E, O, A Vem dançar É, A, E, O, E, O, A Vem pular É, A, E, O, E, O, A Vem cantar É, A, E, O, E, O, A Se gostas de cantar Canta comigo Se gostas de dançar Dança comigo Se gostas de pular Pula comigo É, A, E, O, E, O, A Vem cantar É, A, E, O, E, O, A Vem dançar É, A, E, O, E, O, A Vem dançar É, A, E, O, E, O, A Até cantar É, A, E, O, E, O, A Eu sou a Flávia Sou pela alegria Não é à toa É até rima Canto pra espalhar alegria É, A, E, O, E, O, A 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 Se gostas de cantar Canta comigo Se gostas de dançar Dança comigo Se gostas de pular Pula comigo É, A, E, O, E, O, A Vem cantar É, A, E, O, E, O, A Vem dançar É, A, E, O, E, O, A Vem pular É, A, E, O, E, O, A Até dançar Bolinha no pé Bolinha na mão Bolinha que rola No pé do João Bolinha no pé Bolinha na mão Bolinha que rola Bolinha que rola No pé do João Agarra a saninha A bola no ar Chama-lo hoje E vamos brincar Mas hoje não tem Bolinha na mão Atira com força E bate no chão Bolinha no chão Bolinha no pé Bolinha que rola Para meninas É Bolinha no chão Bolinha no pé Bolinha que rola Para meninas É É que canseira A bola agarrar Para, para Vamos descansar Mas que canseira A bola agarrar Para, para Vamos descansar Bolinha no pé Bolinha na mão Bolinha que rola No pé do João Bolinha no pé Bolinha na mão Bolinha que rola No pé do João Sunga, 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 sunga Música Aquela senhora Não sabe julgar Quem é, quem é Que já vai ensinar Aquela senhora Não sabe julgar Quem é, quem é Que já vai ensinar Bolinha no pé Bolinha na mão Bolinha que rola No pé do João Bolinha no pé Bolinha na mão Bolinha que rola No pé do João Maia 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 E eu estava só a meditar Curtindo o sol que se escondia Vivendo a vida em pensamentos Não vivia tudo daquele dia Pensava que o dia acabava Pois o sol já se despedia Mas nada disso se passava O sol não condiciona o dia Vejo entrar o joia e a lina Que vinham trazer novidades Que vinham trazer novidades Falavam em festa pequena Pra meninos da nossa vida Vestimos-nos e caminhamos Pra festa que estava animada Cantámos tudo o que ensaiámos E dançámos com a rapaziada Vamo cantar Vamo esticar no bafo Vamo dançar Alinda qui ten de so Vamo cantar Vamo esticar no bafo Vamo dançar Alinda qui ten de so Vamo esticar no bafo A aldina waia mutono k aldine Aldina waia ye, aldina waia ye Aldina waia ye, aldina waia ye Wajamutono k aldina, aldina waia ye Mama onde puvete sardina, aldina waia ye Tata ni mama kia sua bela Aldina Wayaye Aldina Wayaye Aldina Wayaye Aldina Wayaye Aldina Wayaye Aldina Wayaye A moringa está pesada, a mama já não posso mais cantar A moringa está pesada, a mama já não posso mais cantar Todos os dias de manhã, lata de água sempre acartar A cabeça está pesada, já não posso mais cantar Moringa, moringa, moringa mamá Segura Moringa, moringa, moringa mamá Moringa, moringa, moringa mamá Moringa, moringa, moringa mamá A moringa está pesada, a mama já não posso mais cantar A moringa está pesada, a mama já não posso mais cantar Todos os dias de manhã, lata de água sempre acartar A cabeça está pesada, a mama já não posso mais cantar Moringa, moringa, moringa mamá 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 Moriga, 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 mamá Moriga, 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 mamá Ai, eu não vou, não Já não vou, não Não posso, não A cabeça está pesada, mamá Segura, moriga, segura Mamá sempre a cantar, mamá sempre a lavar Mamá sempre a cantar, mamá sempre a lavar Eu na escola já não vou, não consigo estudar Eu na escola já não vou, não consigo estudar Moriga, 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 mamá Moriga, 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 mamá Moriga, 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 mamá A de quem fala mal e do outro primeiro pensa A de quem fala mal e do outro primeiro pensa Nesse mundo ninguém é prefeito Nesse mundo ninguém é prefeito Todos nós gostamos respeito Todos nós gostamos respeito Tio João, lê falo mal Tio João, lê falo mal Só por causa de ser honesto Só por causa de ser honesto Outro noite fez nada, mas falou mal dele Outro noite fez nada, mas falou mal dele Só por causa de ser honesto Só por causa de ser honesto Isso é muito feio, tipo fofoqueiro Isso é muito feio, tipo fofoqueiro Pequena coisa semente na vida dos outros Pequena coisa semente na vida dos outros A de quem fala mal e do outro primeiro pensa A de quem fala mal e do outro primeiro pensa Todo mundo vamos brincar Todo mundo está a brincar Alegria com todos Triste é da de parte Quem estiver alegre será o melhor Todo mundo vamos brincar Todo mundo está a brincar A alegria com todos A alegria com todos Triste é da de parte Quem estiver alegre será o melhor Todas as crianças estão alegre Indo para a escola com os livrinhos Indo para a escola com os livrinhos a mão E o professor ensinando tudo o que pode Para que um dia elas tenham um bom futuro E o professor ensinando tudo o que pode Para que um dia elas tenham um bom futuro A alegria com todos Triste é da de parte Quem estiver alegre será o melhor Todo mundo tem que brincar Ninguém pode ficar triste Porque a tristeza não irá resolver nada A alegria com todos Triste é da de parte Quem estiver alegre será o melhor Ai meu lindo amigo Não chore mais Ai meu lindo amigo Não chore mais Que eu já vou me embora Para minha terra Que eu já vou me embora Para minha terra Não chore Não pense Que eu ainda Vou parir Que eu ainda Vou parir Viemos neste mundo Para sofrer Viemos neste mundo Para sofrer Crianças que sofrem Por causa do ódio Crianças que sofrem Por causa do ódio Crianças que sofrem Crianças que sofrem O que é um bom 푸명 O que é isso? 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 É isso? O que 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 é? Cuidão cuids alegria de todo mundo Vamos todos juntos e brincar Cuidão cuids alegria de todo mundo Cuidão Vamos todos juntos brincar, vamos todos brincar, vamos todos dançar, porque hoje é dia da criança. Vamos todos brincar, vamos todos dançar, porque hoje é dia da criança. O mundo é dezembro, dia do pioneiro angolano. Dia 1 de junho, é o mundial da criança. Criança de todo mundo, neste dia tem que festejar. Crianças alegres de todo mundo, vamos todos juntos brincar. Crianças alegres de todo mundo, vamos todos juntos brincar. Vamos todos brincar, vamos todos dançar, porque hoje é dia da criança. Vamos todos brincar, vamos todos dançar, porque hoje é dia da criança. 1 de dezembro, dia do pioneiro angolano. Dia 1 de junho, é o mundial da criança. Criança de todo mundo, neste dia tem que festejar. Criança de todo mundo, neste dia tem que festejar. Que gostar, vamos todos brincar. Pei, 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 pei aqui Na casa cansa de bruto o mano-dia Gegen contains com bo히icos Que lambançal a socar na colombolo Ô colomolo ou lo ciri Ô siri Dirir insua Ô sua Consua Cungu Ô Cungu Cungu bête Ô bête Bête mtyama Ô chiama Chama longway Disujam teleho Hey! Kimak el duc yo sufe 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 Kimak el duc yo Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.